Coringa é um filme tóxico, sim, e não há nada demais com esse entendimento. Sabem porquê que este filme é tóxico? Não é porque tem muitas mortes, não é porque tem muito efeito especial, não é porque tem muita heresia, não. Nada disso, nada disso. Este filme é tóxico porque ele representa integralmente a realidade, e a realidade desse mundo é tóxica, tóxica, demoníaca. Agora, muita gente, muita gente talvez há de criticar, de não compreender, de não entender de fato este filme. Porque talvez, tendo em vista os antigos Coringas, a pegada do personagem antiga seja bem diferente da pegada do Coringa Novo. Na verdade, não é o Coringa Novo, este é o Coringa Mais Antigo, pois é a origem, é a origem da loucura, a origem da insanidade, a origem de um monstro. Mas, a toxidade se encontra no fato de que o ator Joaquim Phoenix interpretou, eu não tenho palavras para descrever, a imposição, a impostura que ele colocou nesse personagem, a transformação de um ser humano em algo inexplicável, mas extremamente real. O sofrimento daquele personagem é real. O Coringa, que hoje nós entendemos por ser um vilão, nem sempre foi um vilão, nem sempre foi um vilão. Talvez muitos poderiam compará-lo com um incel, um incel. Um cara estranho, sem nenhuma aparência, nenhuma beleza aparente, sem nenhum talento, muito magro, roupas velhas, roupas desgastadas, um jeito esquisito de se comportar. Isso era o Coringa, a essência do homem por trás do monstro, o início. E por quê? Por que que ele se tornou esse monstro? Porque este homem, este Coringa, ele vivenciou a realidade do mundo como é, principalmente a realidade moderna. Uma realidade desigual, uma realidade sem piedade, uma realidade sacana, materialista, onde o pobre sequer é gente, apenas dando destaque, dando lugar às pessoas que de alguma forma têm algum poder aquisitivo. E glorificando o status externo, aquilo que está por fora, não importando o que se tem dentro, o interior. O Joaquim Phoenix, ele sofre demais no filme. Ele apanha demais, tudo dá errado na vida dele, tudo. Tudo o que ele se propõe a fazer é um extremo fracasso. Fracasso este a ponto de nos constranger ao assistir o filme, a nos compelir, a nos deixar enojados com a situação em que este se encontra. Evidente que ali existe uma esquizofrenia mental, uma patologia mental necessário, uma intervenção neste homem em que, no início do filme, nos primeiros minutos do filme, é como se nós estivéssemos vivendo dentro da mente dele. Ele processando imaginação, processando as coisas que passavam na mente dele, mas que grande parte que ocorria, não tinha a ver com a realidade, era só fruto do pensamento psicótico dele. Nada era real, tudo uma insanidade. E tudo o que ele se propõe a fazer dá errado. Uma puta crítica política, uma crítica social, a questão da desigualdade monstruosa social que existe hoje em dia, uma vida medíocre, é evidente que há diferença, é evidente que há problemáticas de isonomia. Não trabalhamos nesse sistema numa questão justa. O mundo é injusto pra cacete. E ele, como ninguém, vivencia todos esses problemas na pele. difícil ter empatia, difícil se colocar na pele, difícil compreender como sobreviver a tudo isso e sair ileso, continuar, permanecer humano e não se transformar num diabo, num monstro, num genocida, num suicida, numa criatura horripilante. Um fardo inimaginável é a história inicial do Coringa. O que me o que me assusta vão ter várias revigos aí do filme pra vocês assistirem. Aqui a minha ideia não é review, é analisar as entrelinhas do filme. O filme é tóxico porque a nossa sociedade é tóxica. O novo Coringa com Joaquin Phoenix é um retrato da realidade. Mas o filme é muito agressivo, o filme é muito perturbador, o filme me... para, para, saia do lixo da sua bolha e vá analisar a vida de mais de 90% da humanidade e você vai ver que essa história não é uma história, é a realidade nua e crua, tóxica, demoníaca, desigual, perversa, sombria. Coringa se torna um mito no filme por quê? Porque depois de todas as angústias, depois de tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, ele vendo essa situação, vendo a ruína que ele se encontrava e que não tinha jeito de sair, não tem formas de sobreviver a uma vida tão miserável, tão horrorosa igual aquela, não tem, não tem maneiras de sobreviver a isso e muita gente vive diariamente nessas condições de desespero, 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 nós somos privilegiados perto de gente assim, mas gente assim é a grande maioria da humanidade nesse mundo, o que que ele faz? ele simplesmente dá cabo da mãe adotiva dele que é louca, suspende os medicamentos que de certa forma aparentemente mantinha ele nas rédeas e ele como não tinha mais nada a perder mostra o mundo a realidade tóxica que esse sistema é bem numa tv aberta na mídia mainstream para que todos pudessem ver e indiretamente indiretamente este da aves a uma revolução um banho de sangue em Gotham uma anarquia generalizada ah Viking você concorda com isso? sim e não sim e não esse sistema atual de coisas das coisas só pode ruir desta forma falando filosoficamente a mensagem do filme ela é muito boa não estou falando da anarquia em si e permanecer numa anarquia mas o estado agudo dessa situação o estado tão avançado que se encontra esse sistema tão tão onipresente onisciente onipotente de certa forma só só um banho de sangue para mudar paradigmas ao meu ver falando de forma filosófica uma filosofia política vamos colocar assim porque você não vai resolver o status quo não vai mudar você você jogando você levando rosa para o traficante você você jogando pomba para o ar para os políticos terem misericórdia da tua alma dos seus problemas não isso é ilógico ilógico desde os primórdios da humanidade desde o início de tudo que existe de certa forma tudo que teve que mudar nesse processo histórico foi mudado mediante guerra esses contrafatos não há argumentos e nesse filme o Coringa ele tem uma atitude que poucos teriam mas é a atitude e a vontade de milhões de bilhões de pessoas mas devido a sua letargia devido a sua ausência de coragem devido a ausência de forças para lutar permanecem sofrendo quietas quietas esse filme é tóxico pra cacete porque é o caldo entornando de algo real real de uma existência em que a desigualdade ela é monstruosa em vários aspectos políticos sociais financeiros econômicos entre outros essa realidade de coisas é insustentável daqui a algum tempo carvão enxofre e salitre é natural que se exploda natural ninguém consegue sofrer uma vida inteira calada ninguém ninguém eu achei esse filme magnífico por isso muitos talvez enxergam problemas que tal mensagem pode vir a ocasionar no mundo isso é um fato isso é um fato verídico muita gente vai se identificar com a origem do coringa com os seus sofrimentos com as suas debilidades com as suas fraquezas com as suas incapacidades muita gente vai muita gente vai muita gente vai e o que que isso pode acontecer assista um filme vocês vão me entender repetindo falo isso com um olhar filosófico gosto muito de não só gosto como eu tenho a empatia de me colocar no lugar dos outros mas analisando friamente a minha vida eu não tenho motivos para reclamar entre aspas e não é tão simples assim esse processo de você realmente se colocar no lugar do outro a empatia ela é muito bonitinha ao ser falada mas na realidade ela em muitos casos impossível você realmente se colocar na pele do outro na pele da pessoa que sofre entende mas esse filme ele ilustra muito bem o ponto em que chegamos o filme é tóxico porque há muito tempo nós estamos vivendo de forma tóxica a humanidade está doente doente devorando remédios se alimentando não com alimentos mas com venenos venenos com uma roupagem bonitinha de fast food com cheirinho gostoso com gostinho agradável mas é como se fosse baigão matar rato entende o nosso trabalho que tanto nos escraviza horas praticamente o dia inteiro a fio trabalhando para enriquecer poucos uma vida de escravidão para o consumo escravos trabalhando incansavelmente como ratos para acumular coisas ter coisas coisas estúpidas idiotas coisas burras coisas burras o homem moderno é burro o homem moderno é burro pratica burrices adquire idiotices entende os divertimentos da modernidade são estúpidos são retardados ignorantes insensatos há muito tempo temos caminhado para um rumo medonho negro uma existência negra e realmente essa obra de arte que é esse filme novo do Coringa que retrata muito bem a realidade tóxica da modernidade muito bem uma realidade de fedorenta né uma fotografia fedorenta perversa pichada feia mas real ah não podemos questionar da realidade nua e crua exposta neste filme o grito final a manifestação final o fim desse filme é algo não muito distante da nossa realidade talvez eu não sinta isso muito agudamente aqui no interior mas por Gotham City ser uma metrópole talvez essa mensagem que estou aqui tentando transmitir seja mais observável nos grandes centros São Paulo da vida por exemplo caos medo descaso ausência destruição desigualdade guerra civil enfim acho que é isso é um filme tóxico mas é uma toxicidade extremamente real curtam compartilham quem não assistiu o filme me desculpe acho que eu dei uma dei alguns spoilers aqui né alguns me perdoem não fiquem bravos comigo mas por mais que vocês tenham escutado esse áudio antes de ir ver a obra de arte vá assim mesmo vale a pena vale a pena principalmente né todo esse contexto toda essa informação aqui dada esse contexto político social patológico uma interpretação fora da realidade de Joaquim Phoenix todos os méritos as honras pra ele incrível incrível ah viking qual é o Coringa que você mais gostou mano cada um na sua peculiaridade né cada um com a tua arte não existe favorito existe o Coringa melhor em determinados quesitos porque cada Coringa é diferente um do outro para mais Red Pills siga no Instagram arroba deviking underline oficial o link aqui direto está na minha descrição sigam lá muita Red Pill bacana complementares as Red Pills aqui do canal e pra quem curte os assuntos o conteúdo do canal considere realizar uma doação eu não monetizo os meus áudios pra que vocês não se perturbem né com propaganda e afins marketing nem nada qualquer valor é de sua importância aqui embaixo tá minhas contas é e pra quem quer um desenvolvimento pessoal mais graúdo quem gosta de ler quem quer de fato se tornar alguém melhor alguém mais sábio conhecedor daquilo que realmente importa e que é necessário nessa existência aqui na minha descrição também deixo o link direto para o meu livro Liberte-se Aforismos para uma vida épica stay hard coringa coringa amém amém Obrigado.